Advogados se unem para dificultar a carreira de Moro fora do governo Bolsonaro. Este é o tema deste podcast. Eu sou o Austin Luiz, repórter do canal. Oi pessoal, tudo bem? As coisas não estão fáceis para ninguém. Um grupo de advogados tem se organizado em grupos de WhatsApp para tomar medidas para dificultar os projetos profissionais do ex-ministro Sérgio Moro, ex-juiz federal que pediu demissão do governo do presidente Jair Bolsonaro no final de abril. Marco Aurélio de Carvalho, um dos fundadores do Prerrogativas, o grupo que reúne profissionais do direito, entre eles vários que entraram em confronto com Moro na Lava Jato, disse que Moro não terá vida fácil na planície. Fazem parte do grupo os criminalistas Alberto Toron, que defende a ex-presidente Dilma, e o deputado federal Aécio Neves, Antônio Carlos de Almeida, o CACAI, advogado do senador Renan Calheiros, o ex-presidente da Comissão de Ética Pública da Presidência da República, Mauro Menezes e o jurista Celso Antônio Bandeira de Mello, professor da Faculdade de Direito da PUC de São Paulo. O grupo nasceu em meados de 2014 e a primeira discussão incendiária aconteceu quando Aécio, então derrotado por Dilma no segundo turno, contestou o resultado das urnas. O avanço da Operação Lava Jato, nascida no mesmo ano, também virou combustível dos debates. Quem mais se aproxima de uma unanimidade nesse espaço é Moro, que sempre foi alvo preferencial nas discussões. Depois de abandonar a toga para participar do governo do presidente Jair Bolsonaro, as críticas a ele se intensificaram. Era, na visão do grupo, a prova de que o ex-juiz ex-ministro tinha agido de maneira truculenta e parcial em razão de um projeto político. A ofensiva contra Moro começou assim que o ex-ministro colocou o pé para fora do governo. De início, duas representações foram protocoladas na Comissão de Ética Pública da Presidência da República questionando a conduta do ex-ministro. Ele é acusado, entre outras coisas, de violar o código de ética do servidor ou não informar aos órgãos competentes supostas irregularidades cometidas por Bolsonaro, de negociar favores com o presidente em troca de uma nomeação para o Supremo Tribunal Federal e de pedir vantagem pessoal para assumir o cargo de ministro, quando solicitou uma pensão para a família que não tinha previsão legal, com informações da agência Folha Press. É isso, eu vou ficando por aqui, volto em breve com mais notícias. Inscreva-se no canal e ative o sino para receber notificações sobre novos vídeos, aqui você fica bem informado.